Menina, quando o negócio é shopping, vai ter uma notícia pra vocês já já desse shopping, viu? Tem uma maravilhosa notícia, deixa eu ver quem tá aqui no quarto. Pera, calma, eu vou trazer todo mundo pra cá, calma. Quarto, né? Porque não vão passar lá, hein, gente? Tem uma notícia pra todo mundo. Pera, menino, vem! Todo mundo pronto, né? Que hoje é dia de festa, dia de ir pra shopping pra comprar look, pra ir pra festa. Tu viu? Só que eu tenho uma notícia pra vocês desse shopping. Ok. Tá? Vamos lá. Não, vamos lá pro outro quarto, olha aí, todo mundo tá esperando vocês ali no quarto. Vamos lá, meus lindos. Deixa eu ver aqui se tem... Bom dia! Tá convocado lá pro quarto, lá pro quarto, lá no primeiro. Eita, menina! Salão! Ela cortou as pontas de todo mundo, então. Ela vai cortar a minha. Tu não era cabeleleira, né, da mulher? É, eu tenho. Era tudo, essa mulher. Olha, os cabelos não chão. Faz de tudo, menina. Resolve todos os problemas. Resolve mesmo. Para aí dois minutos e vem aqui que tem uma convocação, chegue. Todo mundo aqui. Vira pra cá vocês pra não estourar a imagem. Oi, tá louco! Não, gente. É coisa que só vai favorecer vocês. Eu não tô entendendo. Só que uma pessoa... Uma pessoa hoje fica desfavorecida. Vamos lá. Deixa eu até sentar pra falar com vocês. A gente vai pro shopping, né? Comprar o look da festa de hoje. Mas dessa vez não vai ser como todas as outras que a gente compra a peça que quer, do jeito que quer, no valor que a gente quer. Por quê? O líder vai escolher uma pessoa? Não. Caixa. Não. Calma. Vocês vão comprar as roupas de vocês. Só que hoje, quem conseguir montar um belo look com menos valor, ganha 500 pontos pra começar a semana e já começar na liderança. Miguel, tem 200. Imagina tu ganhando mais 500 pontos, hein, Miguel? Quem é que vai te pegar nessa semana? Ou seja, já seria possivelmente o nosso novo líder. Vai ter que ter bonito, não, o look? Look completo. Mais em conta. Aí vocês vão ter a responsabilidade. Então, Lu, e quem gastar mais? Ô, gente. Quem gastar mais fica com menos mil pontos. Mil? Menos mil. Então, pra vocês já entenderem, menos mil é tipo assim, não vou ser líder semana que vem. Tá? Então, arrasa, hein? Eu quero entrega de look e menos valor. Óbvio que vamos levar em conta o look também. Por exemplo, Dailani montou um look lindo. Foi 300 reais. Raira montou um look só por montar. Foi 290. Eu vou levar em consideração o da Dailani. Tá? Então, vocês já vão pro shopping depois do nosso café, já sabendo que tem uma missão. Hoje temos mais uma etapa e a prova de hoje é essa. Não tem tempo, né? O tempo é tipo assim. A gente vai na mesma loja, todo mundo. Tá? E todo mundo vai comprando na ordem do... Líder. Da caixa. Da caixa. No tempo da... Só que o tempo é óbvio que é maior. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vai organizar bem direitinho. Eu vou ver. Vocês preferem o quê? De dupla? Solo? De dupla. 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 A gente vai organizar então de duplo. Só que vocês têm que lembrar que a dupla não é vocês que decidem. Então, pode ser que a dupla ou atrapalhe ou some. Sou mais solo. Sou mais solo. Sou mais solo. Então, solo, né? Solo. Solo. E aí eu vou organizando o restante pra gente ver look por look. Qualquer coisa, vocês preferem o quê também? Pera aí ainda. Vocês preferem, tipo, dez minutos pra todo mundo, todo mundo comprando de uma vez só? Ou vocês preferem, tipo, um tem cinco minutos, outro pode ter oito sozinho? 10, tá gelado, 10 para todos, 10 para todos. 10? Para todos? É. Todo mundo na mesma hora comprando de um. O quê? Confumam de bagunça, viu? Gente, não. Gente, não faz isso. Eu acho melhor então. Tem o teu poder de voz, né? Não, não. Não vai ser assim. Então, não é assim. Então a gente vai organizar o tempo E a caixa aumenta ou subtraia o tempo de vocês Tenho que escutar o líder da semana E tem um peso maior E vamos merendar pra ter força Pra vocês correrem na loja, né? Porque vocês vão precisar Agora, pelo que eu conheço de vocês Vocês vão arrasar E louco que vocês arrasam Nesses versões, é sério, vocês arrasam Obrigada, Zinha Eu sei, é não, é não É o que, gente? Por causa da minha atitude E eu não vou mudar minha opinião Problema é sério Problema é sério Problema é sério Tô sem aí Ô, gente Ei, me pega essa tapioca aí Tapioca linda da molecha Ô, mulher, me dá uma Calma, eu vou dar não Eu vou pegar só as minhas Eu acho que é isso Eu quero um Calma, gente Calma, calma É Cada um com suas merendas Seus cuscuz Seu sucos Seu pão Tem o que mais? Tapioca Quebra-queixo Quebra-queixo, eu não Com suas frutas Porque isso aqui na minha terra É uma fartura Eu digo, faça Diz o quê? Tudo Não, já foi Já foi, viu Vem com o truque não É baixinho Não Para, você vai atrapalhar não Não vai ver Atrapalhando todo dia Vai, já vai uma carrada Já vai descendo É o quê? Sai, cocôzinho do Miguel Sai, cocôzinho do Múltiplo do Miguel Sai, cocôzinho do Miguel Faz muito tempo Que você não ganha Mas já deixou o lado Para ela Que é assim É normal, né? Esse é o básico, viu? Não vai Tá calmo ainda Tá, tá calmo É É o jeito que eles acordam Ei, tem que levar isso aqui, né? Como é que eu não posso esquecer, gente? Não, amor Você quebrou da outra vez A mesma divisão de ontem Para facilitar Quem vai aqui Leva essas caixas, por favor Para não quebrar Traz essa caixa para cá Bora entrando Bora agilizando Fala que a festa é já já E ninguém tem roupa Bora, 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 bora Lá atrás, bora, fofo Vai, já acerta Vai, minha mãe Aonde tu vai? Que tu cabe? Cabo, mas ninguém tem Mas a pessoa não aprende Aí já foi três Desculpa, minha mãe Um beijinho da garganta Arrocha aí, vá Vá, vá Cadê o carro de segurança Para vocês entrarem? Cadê o carro de segurança? Ai, meu Deus Olha aí, olha aí Achou Dois, três Olha aí Dá para você? Antes de comprar a roupa Bora ver o lugar da festa, né? Deixa eu mostrar só uns spoilers para vocês Ainda não tu inventou uma festa do nada Ela e esse bonde aqui, ó Bondé a vocês Bondé a bondé Estamos aqui, ó O tema hoje é circo, gente E tu não avisou E tu não avisou Aí a gente Qual o tempo? Tem tema, não Aí a gente Boa Então, mas é surpresa Que é para vocês se virarem nos 30 lá, tá? Circo, meu Deus Eu já sou uma palhaça Então eu não preciso de fantasia Engraçada Não é fantasia, não É look Não é fecha fantasia Mas é bom trazer traços da festa na roupa Entendeu? Aí é que Aí é com vocês, né? Daqui a pouco a gente tem a hora da compra, né? Já cadê o meu? Eu também Que referência? Amarelo e vermelho Não, mas não vai destacar não Dá um brinche Não vai destacar não Já cheguei me dando uma cervejinha geladinha Olha o bala, o tamanho É escolhendo bebida Quem quer beber É o que tem, né? Eu não bebo cerveja não Então pronto, não tem bebida não Corta a bebida Não libera o bar não Libera para quem quer beber o que tem Isso Tá bonita Meu Deus, vai ser circo Vai ser circo Pegamos esse lugar aqui para fazer a festa E as atrações, vocês só vão saber mais tarde Não vou falar nada Quem é ninguém que vai cantar não Mais tarde, vocês vêem Tem banda, só que aí é segredo Já, já, vocês sabem Marido e filhos, esse é o meu camarim É o nosso, né? É o nosso, né? O camarote tem, ó Falta arrumar, marido e filhos, meu camarim Olha o banheiro feminino, que lindo Vem ver Olha esse banheiro feminino Meu Deus Meu Deus Olha ela, ela já vai fazer essa graça Tá na make já, né? Meninos, vem ver o banheiro masculino Tá aqui, né, não? Aqui, aqui, ó Tá fechado Alguém tá cagando, meninos Depois vem, meninos Marido e filhos Esse é o meu camarim Tchau, é isso tudo Machado, tamo aqui de volta, viu? Minha cabeça tá bugada Eu não sei qual roupa Vou misturar Vou botar uma sainha Um crocinho Alô falou pra Raíssa O que você passou pra ela? Você passou pra fantasia Não faz fantasia não, gente Era melhor Era melhor também Sério Não, não é fantasia não Ele quer gastar menos pra ganhar os pontos já Não, não é fantasia não Todo mundo tá aqui, tá? Tá lindo É o que? Mais B.O.? Não, não É não, é o que? Tá Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Ó, gente Despedida das férias Última festinha Ele tá o mundo trabalhando Moço, desculpa aí, moço Ó o tamanho da caixa de som, meu povo Olha Menina Me aguardem hoje, viu? Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito